E aí, galera! Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Biologia Avançada do site Megaluno.com. Hoje nós vamos falar sobre os sais minerais, que também são compostos inorgânicos, essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. A aula de hoje é muito breve, até mesmo uma leitura dos slides. Não vamos perder muito tempo também com sais minerais, pois veremos cada um deles no decorrer do nosso curso. Sais minerais são substâncias inorgânicas formadas por íons, assim como a água. Sais minerais também são substâncias inorgânicas. São necessários para o bom funcionamento do organismo. São reguladores, assim como as vitaminas desempenham no nosso corpo o papel de reguladores. Devem ser ingeridos, já que nosso corpo não produz. Nosso corpo sintetiza carboidratos, lipídios, mas sais minerais não. Precisamos ingerir na dieta. Representam 1% apenas, é muito pouco, né? Da matéria que constitui os seres vivos, perto da água, perto das proteínas. É uma porcentagem relativamente baixa. Podem ser encontrados de três formas nos organismos vivos. Dissolvidos na água, do corpo na forma de íons, então aqueles íons encontrados no sangue ou no interstício, entre as células, na forma de cristais, como o carbonato de cálcio e o fosfato de cálcio. Eles formam a hidroxapatita, presente onde? Nos ossos, também nos dentes, na forma de cristais. Associados a moléculas orgânicas, como o ferro, isso aqui cai muito no vestibular. O ferro está associado à molécula de hemoglobina, nas hemácias, e o magnésio na molécula de clorofila, nos cloroplastos. E também o cobalto, presente na vitamina B12, composto orgânico, vitamina B12. Como os íons são reguladores do metabolismo, sua carência ou excesso implica em problemas no metabolismo. Tanto a baixa concentração de íons como a alta concentração vai prejudicar o metabolismo. Por isso que nós temos que saber aqui alguns íons, alguns sais minerais, que precisamos em doses elevadas e os microelementos minerais que são necessários ao organismo em quantidades relativamente baixas. Tem que decorar isso aqui? Isso aqui já caiu em prova, pode cair novamente. Você que vai fazer os vestibulares mais concorridos, pode ganhar uma questãozinha aí em cima dos seus concorrentes. Eu elaborei um mnemônico para você saber quais são os microelementos minerais. Você conhece esse cara aqui? Esse cara, um ídolo, ele é o Zico, um excelente cobrador de falta. Ele, Marcelinho Carioca, o Neto, são excelentes cobradores de falta. Por meio desse cara aqui que eu elaborei um mnemônico. Uma dica de memorização para você. O Zico, ídolo do Flamengo, manjava cobrar falta. Batia muito bem na bola. Lembra desse mnemônico aqui, dessa frase. O Zico, ídolo do Flamengo, manjava cobrar falta. Então, você vai lembrar do Zico, que é o Zinco, ídolo, o Iodo, Flamengo, flúor, manjava, manganês cobrar, cobre, falta o ferro. Então, esses aqui são os microelementos minerais. São necessários ao organismo em quantidades baixas. Zinco, iodo, flúor, manganês cobre e ferro. Os outros são necessários ao nosso organismo em quantidades relativamente altas, superiores a 100 miligramas por dia. São eles o cálcio, fósforo, enxofre, potássio, sódio, cloro e magnésio. Se você sabe os microelementos, ao contrário do senso, você sabe também os macronutrientes minerais. Uma questãozinha. Os sais minerais, em função da quantidade necessária ao organismo, são classificados em macrominerais, que são os macroelementos, e microminerais, microelementos. Assinale as proposições que indicam os elementos classificados como microminerais. Quem são eles? Vamos achar aí o zico, ídolo do Flamengo, manjava, cobrar, falta. Ferro e zinco. O zinco é o zico, né? O flúor, Flamengo, iodo, ídolo. E o cobre, cobrava, manganês, manjava. Gabarito, 2,832, somatório, 42. Tranquilo, né? Se você lembrar do mnemônico, você acerta essas questões com tranquilidade. 2. Relação dos principais íons essenciais e seu papel no corpo humano. O cálcio, que é um macronutriente, é um componente importante, já sabemos, dos ossos e dos dentes. Também é essencial à coagulação do sangue. Para parar a hemorragia, para parar de sangrar, é preciso do que do cálcio para formar o coágulo. Ele desempenha um papel importante na coagulação do sangue. Vamos estudar isso em tecido sanguíneo. Necessário para o funcionamento normal dos nervos e músculos. O cálcio, pessoal, ele se liga a uma proteína do músculo chamado troponina. Quando o cálcio se liga à troponina, ele libera o complexo actina-miosina, que é o complexo que faz a musculatura estriada esquelética contrair. Então, o sistema locomotor humano precisa do cálcio. Encontrado nos vegetais, leite e laticínios, o seu desequilíbrio provoca distúrbios da contração muscular. Vamos fazer na relação aí. Hemorragias, má formação dos ossos, distúrbios nervosos e urutilíase, que é o acúmulo de oxalato de cálcio. Isso aqui é conhecido como pedra no rim ou cálculos renais. Quando esses sais vão se juntando no tecido renal, a urina não dá conta de eliminar esses sais que acabam se acumulando, formando a azeitoninha conhecida aí, o acúmulo de oxalato de cálcio. Pedra no rim dói pra caramba. O cloro, principal ânion do líquido extracelular, importante no balanço de líquidos do corpo, lembra do suor, suor libera muito cloro. Também forma o ácido clorídrico, HCl, produzido aí no suco gástrico, pelas células do estômago. Sal de cozinha e muitos tipos de alimentos são encontrados no sal de cozinha e muitos outros tipos de alimentos. Seu desequilíbrio provoca dores nos ossos, fome constante, entumecimento do abdômen, inchaço do abdômen, já que essas células não estão produzindo o quê? O ácido clorídrico. Sensação de calor nos rins e sono perturbado. O cobalto também é um íon essencial. Componente da vitamina B12, a cianocobalamina. Eita, nome difícil. Essencial para a produção de hemácias. Então, a vitamina B12 precisa de cobalto e ela produz hemácias na medula óssea vermelha. É encontrada em carnes e laticínios. A carência, anemia perniciosa. O que é anemia perniciosa? Trouxe um vocabulário aí para a gente. Adjetivo que prejudica, que ocasiona danos. Prejudicial, nocivo, ruinoso, perigoso. Então, é uma anemia perigosa. A falta de cobalto gera deficiência na formação de vitamina B12, que, por sua vez, gera deficiência na produção de hemácias e, assim, causa anemia perniciosa. O ferro, que é um micronutriente, é o componente da hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que transporta gases respiratórios lá no sangue. Está presente nas hemácias essa proteína. A hemoglobina transporta oxigênio, transporta gás carbônico. O ferro também está presente na mioglobina. Mioglobina é uma proteína que armazena oxigênio, presente lá na musculatura estriada. Também o ferro está presente em enzimas respiratórias, que são enzimas encontradas na mitocôndria, que têm por função produzir energia para o nosso corpo, participa do processo de produção de energia para o nosso corpo. É fundamental, portanto, para a respiração celular. Encontrado no fígado, carnes, gema de ovo, legumes e vegetais verdes, banana e açaí. O desequilíbrio. A carência do ferro, pessoal, é a causa da anemia ferropriva. O que é essa anemia? Essa anemia pode ser causada também por hemorragia. A pessoa perdeu muito sangue e ficou anêmica. Ou ela teve uma má alimentação desses nutrientes aqui, alimentos que contêm ferro, e também adquiriu anemia ferropriva. Uma dieta rica nesses alimentos aqui, a pessoa já se trata. Náuseas, vômitos, diarreia, dor nos olhos e articulações. Também são consequências da falta de ferro. O flúor. Componente dos ossos e dentes. Protege os dentes contra cáries. Ação bactericida. E a água é encontrada na água florada. Cada vez as campanhas colocando flúor nas águas para evitar cáries e tártaros nos dentes, principalmente das criancinhas. O fósforo, encontrado na forma de fosfato, íons fosfato, que é o componente importante dos ossos e dentes também. Pessoal, forma imobilizada. Forma os cristais. Componente do ATP, da molécula de ATP, que é a nossa moedinha, a nossa pilinha de energia. Componente também do DNA e RNA. O fósforo é componente do DNA e RNA, encontrado em leite, laticínios, carnes e cereais. Sua falta causa fraqueza, vulnerabilidade imunológica, falta de apetite. Tudo relacionado ao que é a falta de energia do nosso corpo. O iodo, lembra do ídolo? É um micronutriente componente dos hormônios da tireoide, da glândula tireoide, que fica na região do pescoço, T3 e T4. Forma o hormônio tiroxina. Tiroxina é um hormônio formado por iodo que controla o metabolismo geral do nosso corpo. Está íntimo à relação com a respiração celular lá nas mitocôndrias. Pessoal, estamos começando o curso agora. Essa aula de sais minerais envolve todo o nosso curso. Por isso, nós vamos revisar todo esse conteúdo no decorrer do nosso curso de Biologia Avançada. O iodo vai ser encontrado nos frutos do mar, sal de cozinha, que por lei tem que ter iodo hoje no sal de cozinha, o sal de cozinha iodado e laticínios. A carência de iodo pode gerar a carência da tiroxina, que por sua vez gera o hipotireoidismo. Uma pessoa que tende a ser obesa, tudo o que ela consome, ela armazena. Uma pessoa com metabolismo baixo. Já o excesso de tiroxina gera o hipertireoidismo. Uma pessoa que tende a ser mais agitada, uma pessoa que tende a ser magra, ela não consegue engordar porque tudo o que ela consome, ela gasta, produz calor. A falta de iodo também produz o bócio endêmico. O que é esse bócio? A glândula na região do pescoço que se dilata. Ela se dilata por quê? Porque não tem iodo no sangue. Na falta de iodo, provoca o bócio. O magnésio faz parte da composição da molécula de clorofila. A clorofila é encontrada nos cloroplastos, que serve para fazer a fotossíntese. Componentes também de muitas enzimas. Necessário para o funcionamento normal dos nervos e músculos. Nosso sistema locomotor também precisa de magnésio para contração muscular. Encontrado na água florada, vegetais e laticínios. O desequilíbrio do magnésio são desequilíbrios do sistema locomotor. Dores nas articulações, distúrbios nervosos, distúrbios musculares. O manganês, que cai muito pouco nos vestibulares, ele é necessário para a ativação de diversas enzimas, componente do ATP, DNA e RNA, encontrado em cereais, integrais, vegetais e verdes. Não se sabe muito bem ainda quais são a carência, o que gera carência ou excesso desse hormônio em nosso corpo. Potássio e sódio. Dois íons importantíssimos para a condução do impulso nervoso. Vamos estudar eles juntos. O potássio é o principal cátion, ou a carga positiva, no interior das células, enquanto o sódio é o principal cátion no líquido extracelular, o principal cátion fora da célula. O potássio influencia a contração muscular e a atividade dos nervos. O sódio é importante no balanço de líquidos do corpo. Lembra do suor. Quando suamos, perdemos muito sódio, pessoal. Então, muito sódio, por isso, quando estamos em atividade física, suando bastante, precisamos repor esse sódio com líquidos, sucos, com isotônicos. Tanto o potássio quanto o sódio são essenciais para a condução do impulso nervoso. Isso é a bomba de sódio e potássio. O que é a bomba? Bomba é uma proteína que transporta sódio e potássio. Essa bomba aqui faz com que as concentrações de sódio e potássio se tornem tão diferentes do meio extracelular para o meio intracelular que acaba formando uma diferença de carga, uma diferença de potencial dentro e fora da célula, o que permite o que é imprescindível para a condução do impulso nervoso. Então, falou em sódio e potássio, nós vamos revisar isso em tecido nervoso, quando estudarmos o neurônio, a importância deles na condução do impulso nervoso. O potássio é encontrado em carnes, leites e muitos tipos de fruta, como a banana, e o sódio, sal de cozinha e muitos tipos de alimento. Pessoal, eu vou falar aqui de cãibras. As cãibras, elas ocorrem por quê? As pessoas associam a cãibra à falta de potássio, tem que comer banana, tem que comer banana para praticar esporte, porque uma vez o tenista, o Guga, comeu banana lá nos seus jogos, e as pessoas acham que a banana evita cãibra. Mas não é bem o potássio que é o principal íon para combater as cãibras, e sim o sódio. Veja só, nós perdemos muito sódio no suor, e é o sódio grande responsável pelas cãibras, e não o potássio. As pessoas têm uma informação equivocada a respeito das cãibras, em associar mais com o potássio do que com o sódio. A banana, claro que ajuda a combater as cãibras, mas a principal causa é a perda de sódio, por isso a importância de tomar isotônicos. Eles estão ligados também à hipertensão e hipotensão arterial. Sal mata, né, gente? Comer muito sal, comidas com sal aumentam a pressão, e acaba tendo aí hipertensão arterial. Distúrbios nervosos e musculares, mas aqui também distúrbios nervosos e musculares. Os desequilíbrios dos dois são bem semelhantes. O zinco, o principal papel do zinco no organismo, acontece no sistema imunológico. O zinco é importante tanto na síntese de moléculas imunológicas, os anticorpos, como em sua ação de defesa contra vírus, bactérias e fungos. Onde encontramos zinco? Ostras, carnes, castanhas. A carência faz com que o organismo fique muito mais exposto a todas as doenças infecciosas. Galerinha, paramos por aqui. Resolvam os exercícios no blog do Faban. E rumos à aprovação. Até mais!